Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, claro que eu vou te convidar a se inscrever no canal, se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, tá certo? E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá certo? Pessoal, neste vídeo eu quero falar com vocês de uma vitória, uma vitória histórica na Câmara dos Deputados, realmente uma vitória merecida e que eu preciso compartilhar com vocês, eu fiquei extremamente feliz, quero compartilhar com vocês essa novidade, mas para isso eu peço para que você fique comigo até o final do vídeo, hein? Não saia para você não perder as informações, tá bom? E também quero falar para vocês da novidade aqui do YouTube. Olha aqui na barrinha abaixo onde tem o gostei, o não gostei, a frente vai estar escrito valeu, tá? Essa opção você consegue mandar mensagens para mim e a sua mensagem vai ficar em destaque. Olha que legal, pessoal, vai ficar diferenciada das outras, tá? Então, se você tem uma pergunta para me fazer, tem dúvidas, quer me perguntar, mande através do valeu que eu vou estar respondendo a todos que mandarem mensagens pelo valeu, tá bom? É a nova opção aqui do YouTube e eu precisava compartilhar com vocês, não é mesmo? Então, clica aqui embaixo agora no valeu, me mande aí alguma mensagem para que eu possa te responder, tá certo? Bora lá, pessoal, quero então compartilhar com vocês essa vitória histórica na Câmara dos Deputados que realmente eu não poderia deixar de falar aqui com vocês, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. É muito importante, eu vou ler aqui para vocês uma matéria que fala exatamente como aconteceu, como toda essa vitória veio depois de muita luta, mas ela realmente aconteceu. Olha só, pessoal, pessoal, piso salarial para enfermeiros é aprovado na Câmara. Gente, prestem bastante atenção nessa matéria porque ela faz todo sentido para a nossa vida, tá? E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Olha só, em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou piso salarial para enfermagem, depois de anos de luta da categoria, até que o momento não tinha um piso instituído. O projeto de lei vai para a sanção presidencial. O texto define o piso de enfermeiro em 4.750 reais, de 3.325 para técnico em enfermagem e 2.375 para auxiliar de enfermagem e para parteira. Os valores valem para contratos CLT e para servidores públicos estatutários, abre aspas. É uma vitória histórica, um reconhecimento salarial. É um forte clamor da sociedade, de todo o Congresso Nacional e dos trabalhadores da categoria para tornar realidade desse direito fundamental, fecha aspas, comemora o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que batalhou pelo piso no Senado. Outro a comemorar foi o primeiro tesoureiro do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, Gilney Guerra, que também foi presidente de Conselho Regional, abre aspas. Hoje conseguimos um grande passo para que essa valorização efetiva aos profissionais a enfermagem. Demos dois grandes passos e agora o terceiro que é a sanção do presidente, que vire lei e que a enfermagem consiga ter um piso salarial digno, que tenham dignidade de verdade e consigam prestar serviços com mais qualidade, fecha aspas, afirma. O novo mínimo, segundo ele, não é adotado na maioria das unidades da federação, salvo exceções como o Distrito Federal. Ele lamenta ainda que não tenha sido o valor inicial apresentado no projeto de lei de Contarato, em pouco mais de 7 mil para enfermeiros. No entanto, a avaliação do COFEM é que os valores atuais consigam atender mais de 80% da categoria que hoje recebe abaixo dos números informados. Pessoal, olha só, prestem bastante atenção, é uma vitória, anos de luta. Eu falei com vocês sobre o projeto, em outro vídeo, sobre o projeto do 14º salário. Eu até comentei com vocês, tem projetos que levam anos. Tá aí a prova de um projeto que levou anos para ser aprovado, mas aprovou. Mas sabe por que que aprovou? Porque a categoria não desistiu. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todos eles continuaram acreditando na luta, continuaram acreditando que o projeto poderia sair do papel, sim. Agora, gente, só tá na mão do presidente, tá? Pra sanção presidencial. Por quê? Já havia passado pelo Senado, faltava passar pela Câmara dos Deputados e conseguiram a vitória na Câmara dos Deputados. Então, é mais uma prova pra gente mesmo de que acreditar, de que lutar vale a pena. Por mais difícil que seja a nossa política, por mais difícil que sejam os projetos, até passar por votação, até que seja aprovado. Um pede vistas, o outro pede isso, pede aquilo, enfim, existe inúmeras, né, situações que fazem com que a gente desanime. Mas, pessoal, prestem atenção. Olha só, é necessário, tá? Passar por todos esses caminhos. Nós não temos outra alternativa, a não ser passar. Mas, no final, vale a pena. No final, nós tenhamos a vitória. Isso é o importante. Cantar a vitória é o melhor de tudo. Então, eu fico muito feliz por toda a classe, né, a classe da enfermagem, os meus parabéns, tá? Graças a Deus, são guerreiros, merecem, sim, essa vitória e precisam realmente cantar essa vitória, tá? Então, meus queridos aposentados e pensionistas, eu peço pra que vocês fiquem felizes também, da mesma forma que eu estou, pra que a gente possa também ter esse mesmo prazer com o nosso décimo quarto salário, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu peço pra que vocês compartilhem esse vídeo, levem informação a mais pessoas, não segurem a informação, tá? Mais pessoas precisam saber dessa vitória histórica dentro da Câmara dos Deputados, tá bom? E quem quiser me mandar mensagem, já sabe, né? Clica aqui embaixo no valeu, que eu vou estar respondendo a cada um de vocês, tá certo? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!